Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28. Paulo disse assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este é um maravilhoso versículo da Bíblia, mas que eu penso que muitas vezes muitos crentes não entendem realmente o que ele quer nos dizer. Alguns pregadores parecem pensar e até pregam que esse versículo está nos dizendo que Deus prometeu aos que o amam que tudo o que vai acontecer com eles serão coisas boas e tudo vai cooperar para o bem deles. Já vi diversas pregações nessa linha. Mas isso não é verdade. Especialmente se for considerado o contexto com que foi escrito esta carta. Não é isso que Deus está prometendo a todos. Até porque, prezados, muitas vezes, coisas trágicas acontecem mesmo na vida daqueles que buscam andar mais de perto com Deus. E ainda assim, estas coisas trágicas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas que estão buscando ao Senhor. E é exatamente em momentos de luta, em momentos de tribulação, que o texto que lemos no início aparece nos trazendo um grande encorajamento e uma grande esperança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo seguinte vai nos dizer qual é esse propósito. Paulo vai dizer assim, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Será que entendemos de fato isso, prezados? Será que entendemos? Isso significa que Deus está trabalhando através de todas as coisas que acontecem na vida daqueles que o amam a fim de ficarmos cada dia um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus. A fim de que atinjamos a perfeição de Cristo, a perfeita varonilidade e a perfeição de Cristo. Isto significa que as lutas e tribulações da vida para aqueles que amam a Deus servirá servirá para que eles para que eles se aperfeiçoem e fiquem parecidos com o Senhor Jesus. E não importa não importa qual é a dor que sentimos se nós o amamos e se o deixarmos se deixarmos o Senhor agir nas nossas vidas mesmo os maiores problemas podem ser uma parte gloriosa desse processo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso nessa noite eu quero falar sobre três diferentes maneiras que o nosso Deus atua para produzir em nós a imagem do Seu Filho o Senhor Jesus. E quero começar falando sobre a primeira maneira. A primeira maneira que Deus atua para produzir em nós a imagem do Seu Filho Jesus é permitindo a luta para nos aperfeiçoar. Muitas coisas difíceis que nós experimentamos na vida grandes e pequenas não são fatalidades ou acidentes algum tipo de coincidência ou algum tipo de má sorte ou azar. Não, prezados. Não, nós não podemos pensar desta maneira. Uma vez que temos este versículo dito por Paulo essa palavra dita por Paulo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e uma vez que nós consideramos que Deus é soberano sobre as nossas vidas e que tudo tem que passar pelo crivo da soberania dele. Tudo tem que passar pelo seu amor misericordioso e se aquilo aconteceu conosco não podemos considerar como fatalidade ou algo assim. Muitas vezes certas situações que passamos elas são permitidas e outras até mesmo orquestradas pelo nosso Deus. porquanto ele sabe ele sabe a forma com que vamos sair daquela situação ele sabe como sairemos mais aperfeiçoados mais purificados mais amadurecidos para algo que ele tem maior para nós sim meus queridos irmãos porque o nosso Deus sabe ele nos conhece conhece a cada um e ele sabe que definitivamente não conseguiria atingir alguns objetivos que ele tem para as nossas vidas se ele não no mínimo se ele não permitisse que passássemos por certas lutas por certas dificuldades por certos vales por certos fracassos quantas vezes nós já não nos deparamos com situações em que pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus somente após uma tragédia somente após uma tragédia ou um momento de profunda de profunda dor eu tenho eu tenho um irmão abaixo de mim acima de mim é pastor o que é abaixo de mim é pastor também e a decisão dele para o ministério ele é pastor da igreja presbiteriana lá em Jataí então estou falando isso aqui porque esse é um testemunho público dele a decisão dele para o ministério foi após após o capotamento de um carro que deu perda total e ele não estava andando com Deus ele estava ele conhecia Deus mas não estava andando com Deus então quando aquele carro virou deu não sei quantas piruetas e o carro estava de de roda para cima ele orou ao senhor naquele momento ali de madrugada meio embriagado e ele disse para Deus senhor se o senhor me tirar disso aqui eu prometo servi-lo para sempre e até hoje tem servido ao senhor ele já perdeu uma filha ele já perdeu uma esposa e ele está firme com o senhor está firme com o senhor nosso Deus está trabalhando mesmo quando aparentemente as coisas não estão dando certo para nós e é uma temeridade desassociar Deus das lutas que nós estamos passando Deus sempre estará no mais absoluto controle de tudo mesmo prezado que nós não estejamos vendo mesmo que nós não consigamos vê-lo de alguma forma nós precisamos com os olhos da fé saber que ele está operando para o nosso bem para o nosso bem porque Deus não tem prazer no nosso fracasso simplesmente Deus tem prazer naquilo que o fracasso pode pode cooperar com as nossas vidas então nós precisamos vê-lo precisamos considerar que ele está nesse controle e de alguma forma isso redundará para o nosso bem mesmo através de tudo que você tem suportado mesmo através de uma situação confusa que você possa estar enfrentando agora e num grupo enorme como esse é possível que tenhamos aqui vários que estão que não entendem o contexto que estão vivendo não entendem direito a luta que estão passando o problema é que não podemos ver o que Deus está fazendo enquanto isso está acontecendo nós sempre saímos diferentes das lutas eu já passei por algumas lutas ao longo do ministério eu já pedi algumas coisas para Deus e ele não me deu aquilo que eu pedi mas ele me deu graça para suportar e do fundo do meu coração se ele chegasse para mim depois e me perguntasse Hélio vamos fazer um balanço aqui você quer voltar ao tempo e quer que eu te dê o que você pediu ou você quer passar pelo que você passou tendo a experiência da minha fidelidade do que experiência da minha companhia enquanto você passou por esse vale eu não teria dúvida eu não troco por nada nesse mundo as experiências das lutas que eu passei porque em todas elas eu vi o senhor em todas elas o senhor o senhor me aperfeiçoou em todas elas o senhor o senhor robusteceu a minha fé em todas elas eu amadureci um pouco mais por causa da grandeza da presença e da fidelidade do senhor nosso deus é bom ele é justo ele ele está nos aperfeiçoando aparando as arestas pacientemente formando em nós o caráter o caráter do senhor jesus por isso o apóstolo tiago vai dizer assim em uma de suas em sua epístola meus irmãos tende por motivo de toda alegria o passar diz por várias provações sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança ora a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes nós precisamos nós precisamos das provações porque nós precisamos estarmos perfeitos e íntegros e nada deficientes e para estarmos perfeitos e íntegros sem deficiências nesta obra e ao do serviço do senhor nós precisamos das lutas que ele permite a segunda maneira que deus atua para produzir em nós a imagem do senhor jesus é permitindo a luta a tribulação o fracasso a dificuldade para nos corrigir é irmãos nós somos pessoas que precisamos da correção do senhor nós não somos essa beleza toda que muitas vezes nós achamos que somos nós somos muitas vezes obstinados nós somos muitas vezes desobedientes nós somos muitas vezes sábios aos nossos próprios olhos nós achamos que sabemos muitas vezes fazer a leitura do mundo que nós estamos vivendo nós achamos que muitas vezes sabemos relacionar com as pessoas mas não sabemos e deus mais do que ninguém sabe que nós não sabemos e então ele permite certas situações certas lutas certos fracassos porque ele precisa nos corrigir ele precisa nos mostrar quem somos ele precisa nos mostrar quão fraco nós somos e quão necessitados somos dele e aí ele quer nos corrigir definitivamente irmãos precisamos admitir que há momentos em que estamos absolutamente errados sobre alguma coisa muitas vezes estamos nos desviando dos caminhos do senhor e precisamos da correção do senhor muitas vezes ele ele vem com seu cajado e dá uma rasteira na gente porque ele nos quer aos seus pés ele nos quer ministrando a ele ele nos quer na companhia dele e ele então permite certas lutas para para nos corrigir precisamos da disciplina do senhor a fim de que tenhamos comunhão plena com ele para que a imagem do seu filho possa ser formada em nós assim deus usará algum problema em nossa vida para estimularmos estimularmos a pensar sobre o pecado que nós temos caído e para corrigir o nosso comportamento uma das parábolas mais conhecidas na bíblia é a parábola do filho pródigo que está lá no capítulo 15 de lucas eu vou ler um trecho só para refrescar a mente dos irmãos certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me cabe e ele lhes repartiu os haveres passados não muitos dias o filho moço mais moço ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente depois de ter consumido tudo sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada então caindo em si eu gosto tanto desse caindo em si caindo em si disse quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e lhe direi pai pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus trabalhadores e levantando-se foi para seu pai vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou se para um judeu comer carne de porco era abominação imagina comer da comida dos porcos o fato é que os porcos ficaram em melhor situação do que aquele filho rebelde mas muitas vezes prezados os nossos problemas tem que ficar precisa ficar maiores do que nós a fim de que reconheçamos que precisamos corrigi-los e Deus permite essas coisas então situações terríveis como essas coopera para o bem daqueles que amam que amam a Deus aquele filho rebelde admitiu o seu pecado e ele somente o admitiu depois da depois da luta terrível da humilhação terrível que ele passou e convenhamos irmãos nós somos desse jeito somente quando Deus desculpa a expressão somente quando Deus esfraga nossa cara na parede nós somos capazes de reconhecer certas coisas e Deus sabe disso não fosse esse acontecido jamais esse filho voltaria para casa quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus neste caso o que cooperou foi a terrível humilhação pelo qual esse filho rebelde passou e essa foi uma grande correção de Deus sobre ele por isso a palavra de Deus vai dizer assim em Hebreus capítulo 12 filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe é para a disciplina que perseverais pois que filho há que o pai não corrige se você está numa situação em que você percebe que está passando por algum por alguma situação triste por algum fracasso por alguma dor porque Deus está te corrigindo sinta-se sinta-se privilegiado porque você está sendo tratado por Deus como um filho amado Deus disciplina quem ama e a palavra de Deus vai continuar e vai dizer porque se estáis sem disciplina se estáis sem correção sois bastardos e não filhos o nosso Deus sabe o quanto pode ser devastador o pecado e quando nós nos submetemos a ele ele promete nos corrigir finalmente queridos irmãos a terceira maneira que Deus atua para produzir em nós a imagem do seu filho é permitindo a luta para nos proteger e para nos abençoar há benditas lutas benditas lutas pelas quais passamos que a maioria delas são fatores de bênção e proteção ao final e para esse ponto não há um exemplo melhor do que a vida de José não há não tem outro melhor todos nós conhecemos a história de José José era o filho favorito de seu pai e como resultado desse favoritismo os irmãos estavam cheios de ódio e amargura para com ele então um dia o ódio deles transbordou e eles o venderam como escravo a uma caravana que estava de viagem para o Egito tudo aconteceu tão rápido na vida de José no momento ele é o filho favorito no outro momento ele é acorrentado e vendido como escravo a vida não poderia estar indo sendo tão pior para José mas Deus tinha um propósito Deus tinha um propósito Deus vê lá na frente irmãos Deus já viu lá na frente quando estivermos passando por lutas vamos pensar nisso vamos lembrar que Deus já viu lá na frente Deus é aquele que já viu o nosso futuro e sabe do que nós precisaremos lá na frente Deus estava olhando por cima Deus estava olhando além Deus estava protegendo José mesmo que José não soubesse disso ele não sabia José não entendia não entendia Senhor como o Senhor me dá um sonho como o Senhor me mostra que eu vou reinar sobre os meus filhos sobre os meus irmãos se os meus irmãos me vendem como escravo se eu vou se eu sou vendido como escravo se eu sou assediado por uma mulher maluca se eu injustamente sou levado para prisão se eu estou preso Senhor como é que eu não José não questionou isso ele não entendia mas ele não questionou somente a mão de Deus poderia operar o que aconteceu na vida de José porque fez de um escravo um governante de uma poderosa nação foi preciso foi preciso que José fosse parar lá na masmorra lá na prisão para ali encontrar um padeiro e um copeiro para ali interpretar o sonho de ambos para ali um que ele interpretou e morreu aconteceu e para o outro que ele interpretou e disse que iria sair dali acontecesse para que aquele copeiro fosse e chegasse num dia quando o faraó estava muito angustiado por causa de um sonho que teve então aquele copeiro disse olha só tem uma pessoa nessa região aqui que poderá interpretar o sonho do faraó e essa pessoa eu conheci lá na prisão lá na prisão interessante dessa história é que quando quando José interpretou os dois sonhos o padeiro morreu olha o seu sonho é você vai morrer e o copeiro olha você vai viver vai sair daqui vai servir o faraó e aí José teve ali aproveitou ali uma oportunidade e falou pra ele assim pode observar lá lembra de mim quando você estiver lá com o faraó e como as pessoas são muito ingratas e as pessoas muitos não estão importando com outras o texto vai dizer que somente dois anos depois esse copeiro foi falar de José pra aquele faraó mas isso estava nos planos de Deus não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja permissão e sem que seja do conhecimento do Senhor e o resultado dessa história de José todos já sabem anos mais tarde durante o período da grande fome José viu seus irmãos quando eles vieram ao Egito para pedir o privilégio de comprar alimentos e eles chegaram aqueles irmãos eles viram que era José agora o governador do Egito eles viram que eles viram eles morreram de medo achando que José iria matá-los por causa do que eles fizeram no passado mas ouça o que José disse pra eles disse José a seus irmãos agora chegaram-vos a mim e chegaram-se então disse eu sou José vosso irmão a quem vendeste para o Egito agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmo por me haver desvendido para aqui porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós que visão irmãos que dependência que crente maduro foi José ele disse olha não fica irritado com vocês mesmo não fica irritado com vocês mesmo não José sabia que Deus iria já provavelmente havia até castigado aqueles porque mesmo Deus agindo soberanamente sobre a vida das pessoas aquele que intenta o mal tema o mal Deus é justo mas José disse olha não se avechem não não se avechem não porque tudo isso cooperou para que eu estivesse nesta posição o homem mais importante do Egito depois de Faraó e o homem que Deus usou para salvar a nação de Israel da fome todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nesse nesse ponto aqui estas coisas cooperam muitas vezes o fracasso o aparente fracasso ou fracasso mesmo a luta a tribulação da vida Deus permite acontecer para a nossa proteção para a manifestação do seu amor lá na frente creia querido irmão querida irmã talvez você não esteja entendendo tudo agora mas você vai entender lá na frente outro dia conversando com uma pessoa que está passando por uma luta terrível com os filhos e eu disse para aquela pessoa olha se isso que está acontecendo com seus filhos servirem para que eles se aproximem se aproximem de Deus e vivam com Deus para o resto das suas vidas tudo terá valido a pena tudo terá valido a pena e as vezes essas coisas Deus permite essas coisas acontecerem porque ele sabe que seria a única maneira de alcançar os nossos corações mesmo quando os problemas são enormes Deus estará nos dirigindo nos moldando nos corrigindo e nos protegendo porque a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que lhes amam mesmo quando os problemas vêm Deus vai convergí-los para o nosso bem para a nossa proteção como manifestação do seu amor quero agora finalizar essa reflexão contando uma uma história da minha filha uma história real da Carol minha filha mais velha Carol estava já alguns anos trabalhando na Ambev ela é psicóloga e trabalhava no Recursos Humanos da Ambev lá no Recife e ela sempre é a Ambev é uma empresa maravilhosa de se trabalhar muitos cursos de aperfeiçoamento gerencial e tudo apesar da Ambev não vender somente bebida alcoólica a lista de produtos deles é enorme mas obviamente a Carol nunca vestiu a camisa da Ambev porque quem veste a camisa da Ambev mesmo vai torcer para que o consumo de bebidas de cerveja aumente cada vez mais e tudo mas ela estava indo muito bem na área de recursos humanos dela e surgiu uma promoção para ela de gerência que iria que ela ia dar um salto na carreira dela e ela ela fez todos os testes foi um foi um dia difícil foram dias difíceis para Carol ela fez todos os testes e passou em todos os testes mas na entrevista com com o diretor ele ele disse para ela muito peso no coração ele falou Carol nós não podemos nós não poderemos promovê-la a gerente eles eles conheciam a Carol eles sabiam que a Carol daquele ponto para frente se ela se tornasse gerente ela teria que vestir a camisa da questão de bebida que que ela que eles sabiam que ela não vestiria e então eles eles disseram Carol nesse cargo seu até aqui você fica aqui 20 anos mas daqui para frente você não tem o perfil que nós precisamos apesar de ter toda a competência para o cargo e a Carol pediu o diretor para sair mais cedo e e foi para estacionamento pegar o carro dela e e ela disse que nunca chorou tanto na vida dela mas chorou mas chorou 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 porque ela não estava chorando ela não estava lamentando o que estava acontecendo ela não estava triste com Deus ela estava triste de estar vivendo essa situação numa empresa numa empresa que ela poderia crescer muito na área dela mas que chegou o final porque definitivamente ela não iria vestir a camisa do fabricante de bebida alcoólica mas naquele momento naquele momento em que ela estava chorando convulsivamente creia irmão Deus faz umas coisas naquele momento no estacionamento dentro do carro enquanto ela chorava o telefone dela tocou o telefone dela tocou e era alguém da área de recursos humanos da JIP da fábrica do Renegade do Compas fábrica nova que abriu lá entre Recife João Pessoa e essa pessoa do Recursos Humanos ligou você é a Carolina? sim Carolina nós estamos te ligando convidando você para para uma entrevista para um cargo de analista sênior de recursos humanos da JIP na fábrica da JIP a Carolina falou mas como é que pode como que vocês vocês tem meu currículo? ela falou assim temos temos alguém enviou o seu currículo para nós uma amiga da Carolina tinha enviado o currículo dela sem falar para a Carolina sem falar para a Carolina a Carol saiu dali e marcou o dia daquela entrevista e foi para aquela entrevista e saiu muito bem na entrevista o cargo que ela conseguiu foi até melhor do que aquele que eles estavam chamando um salário muito melhor e depois de alguns anos já na JIP ali ela conheceu aquele que vai se tornar o esposo dela no dia 12 de agosto o Renzo naquele momento foi um momento de dor um momento de angústia um momento de frustração um momento de aparente fracasso mas ela entendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus agora ela ligou para mim ela ligou para mim o Renzo foi passar uns dias com os pais na Itália e aproveitou para conversar com o diretor da JIP lá na Itália onde o Renzo trabalha porque está emprestado aqui no Brasil e para tentar ver se consegue colocar a Carol lá enquanto o Renzo está olhando isso lá porque seria tudo de bom se a Carol fosse para lá não somente casada mas com emprego e aí o vice-presidente de um dos braços da JIP da Fiat mandou um e-mail para a Carol mandou um e-mail assim do nada para a Carol dizendo para ela que jovens de valor como ela tem que o mundo é grande que a fábrica que a fábrica tem tudo quanto é lugar do Brasil e que ela pudesse se dispor dele quando ela tivesse ele não sabe nada do casamento dela com o Renzo quando ela quisesse que ela se dispusesse dele fosse atrás dele que ele poderia colocá-la em qualquer lugar em qualquer lugar então nós estamos vendo a mão de Deus em tudo nesta situação porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus mesmo aqueles momentos em que nós choramos mesmo aqueles momentos em que sentimos fracassados sentimos que aquilo nada está dando certo para nós eu tenho falado aqui nesse púlpito Deus não está demorando Deus não está ausente nem está demorando ele está caprichando ele está ele está operando com poder naquilo que ele viu lá na frente e no objetivo final que ele tem a glorificação do seu nome através das nossas vidas que ele nos ajude nos abençoe que ele fortaleça a nossa fé ao ponto ao ponto de sabermos que definitivamente definitivamente nós nós dependemos dele para o seu serviço e para a glória do seu nome amém vamos ficar de pé meus irmãos amém